Olá, bem-vindos ao canal SR Cultivar, eu me chamo Suelen e hoje eu vou apresentar para vocês a minha mais nova suculenta, adquirida há pouco tempo, a Equeveria Crispate Beauty. Como vocês viram, ela não é uma suculenta muito cara e ela é uma suculenta híbrida que surgiu há mais ou menos uns oito anos em um dos maiores produtores de suculentas e cactos no Brasil. Sim, gente, ela é nacional. Ela nasceu a partir de uma mutação natural da Equeveria Lilacina. Foi isso mesmo que vocês ouviram, foi uma mutação. O que eu descobri sobre o seu cultivo é que ela tem facilidade para apodrecer quando regada em suas folhas, principalmente o miolo. Existem alguns cultivadores que eu andei pesquisando, que eles adaptaram ela ao tempo, ou seja, pega chuva, pega sol e tá dando certo, mas eu confesso que eu não vou fazer isso, porque eu tenho medo de perder. Quem sabe mais pra frente, através de mudas, eu posso fazer essa experiência, daí eu trago aqui pra vocês. Outra curiosidade dessa suculenta é que ela é resistente à falta de sol, porém, o seu cultivo vai muito melhor com a incidência solar, como todas as outras suculentas de sol pleno. A sua propagação é através de brotos, que ela solta no caule, igual a minha, que eu tô retirando agora esse brotinho. Difícil, viu? Foi difícil. Tenho um medo de perder ela, de machucar o brotinho, mas eu consegui. Ele tá bem grande, tem pouquinha raiz, mas aparentemente tá muito saudável. E a outra forma é a partir de folhas, como a maioria das suculentas. Agora, eu vou dar uma lavada na minha raiz, pra verificar se tá tudo ok pra fazer o replante. E maravilhosa, não tinha coxonilha, tá? Saudável. Bora lá pro replante. O substrato, como eu sempre falo nos vídeos, é aquele substrato bem airado, bem soltinho, aquele que não forma o torrão na mão, quando você aperta o substrato. É rico em nutrientes. Eu mesmo que faço o meu substrato. Agora, eu vou passar o dedo na folha, pra vocês perceberem que ela tem bastante pruína. A pruína, ela é uma proteção das suculentas. Tem algumas suculentas que tem mais, tem outras que tem menos, tem outras que não tem. E é importante evitar de tá colocando a mão, porque ela não volta, viu? É como se fosse um pozinho branco. Então, voltando ao substrato, eu mesmo que faço o meu substrato. Vai meio no olho mesmo, eu compro terra vegetal, alguns adubos, e vou meio no olho. Mas, pra quem tem, e até o momento tem dado certo. Mas, pra quem tem dificuldade, nos gardens tem substrato apropriado pra suculentas e cactos. Aí, fica bem mais fácil. Você já compra ele prontinho. Daí, é só fazer o replante da sua suculenta. Quem assistiu o meu vídeo, o vídeo anterior, que é da Black Prince, infelizmente, eu encontrei coxonilhas. A princípio, eu tirei elas com cotonete, né? Que, se eu não me engano, eram umas três coxonilhas só. Eu pinguei uma gotinha de detergente na ponta, porque elas são sensíveis, né? Elas são cobertas por uma película de gordura, que é sensível ao detergente. E molhei com água. E retirei. Mas, pra prevenção, eu fiz uma cauda com detergente e apliquei nela. Só que é importante não deixar exposta ao sol, porque senão queima as folhas. Então, ela tá lá, tranquilinha, no lugarzinho dela, na sombra, com claridade, porém, na sombra, pra não queimar. E assim que passar um tempinho, eu ver que tá tudo ok, que não voltou as coxonilhas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, passar uma aguinha nela, apesar dela ser uma suculenta bem sensível à água também. Mas, eu vou tentar fazer isso quando o dia estiver bem quente, né? Pra não correr o risco. E depois, vou começar a adaptação dela no sol. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma corrida lá, que tá bacana o vídeo também. E sobre a Crispate Beauty, é isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês, o que eu estudei. E ao longo do meu cultivo, eu vou expondo lá no meu Instagram. Quem quiser me seguir, também vai tá na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima suculenta. Que tem mais, hein? Dessa vez, eu dei uma exageradinha. Eu comprei muito mais do que eu costumo comprar quando eu vou no Garden. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.